Cria de quebrado, moleque é talentoso Faz uns trampo na net pra melhora da família Corre atrás do seu, não inveja o que é dos outros Que logo, logo o meu bom, ae vou que vai tá na pista Ae Gerard, como é que tá essa força? Tô partindo pro descanso com duas putas do ilha Final de semana, tô na praia, tô bem louco De uísque, gelo de coco e o verde é do Colombinha Aquela ali cantou iFood, sim pra outra Foi no Uber, nóis tá fazendo salser e essa conta não é minha Chamaram o 9-9 pra vir trazer nas colegas Que não tem hora, meu bom, pra acabar essa festinha Eu tô vivendo no limite do cartão dos outros Acho que eu tô muito louco de uísque, Colombinha Aquela mina ali se amarra e quem é criminoso Tá pousada no pai, é os hackers que tá na fita Eu tô vivendo no limite do cartão dos outros Acho que eu tô muito louco de uísque, Colombinha Aquela mina ali se amarra e quem é criminoso Tá pousada no pai, é os hackers que tá na fita Eu tô vivendo no limite do cartão dos outros Acho que eu tô muito louco, 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 louco Aquela mina ali se amarra e quem é criminoso Tá pousada no pai, é os hackers que tá na fita Cria de quebrado, moleque é talentoso Faz uns trampo na net pra melhora da família Corre atrás do seu, não inveja o que é dos outros Que logo, logo o meu bom a evoque vai tá na pista Aê Gerard, como é que tá essa força? Tô partindo pro descanso com duas putas do ilha Final de semana, tô na praia, tô bem louco De uísque, gelo de coco e o verde é do Colombinha Aquela ali cantou iFood, se pra outra foi no Uber Nói tá fazendo salseria, essa conta não é minha Chamaram o 9-9 pra vir trazer nas colegas Que não tem hora, meu bom, pra acabar essa festinha Eu tô vivendo no limite do cartão dos outros Acho que eu tô muito louco de uísque, Colombinha Aquela mina ali se amarra e quem é criminoso Tá pousada no pai, é os hacker que tá na fita Eu tô vivendo no limite do cartão dos outros Acho que eu tô muito louco de uísque, Colombinha Aquela mina ali se amarra e quem é criminoso Tá pousada no pai, é os hacker que tá na fita Eu tô vivendo no limite do cartão dos outros Acho que eu tô muito louco, 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 louco Aquela mina ali se amarra e quem é criminoso Tá pousada no pai, é os hacker que tá na fita A CIDADE NO BRASIL